Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando desistir, Quando desistirás, eu ouço a Tua voz, ou então, se tudo está bem, quando desistirás, serás sempre Deus, e sempre me amarás, Não desampararás, nem desistirás, e ainda tem a dor, me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Senhor Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, Ou então, se tudo está bem, quando desistir, quando desistirás, sou só Tua voz, ou então, em silêncio estás. Serás sempre Deus, e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda tem a dor, me diga que não, sei que é por amor, Estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus, e sempre me amarás, não desamparás, nem desamparás, nem desamparás, nem desamparás, nem desamparás, nem desamparás, nem desamparás.